Os predadores são animais poderosos e conseguem caçar muitos animais. Porém, dessa vez, você vai ver os ataques mais incríveis de predadores que deram errado. Esse é um momento inacreditável onde um urso atacou um bando de bisão e as coisas deram errado. O bando de bisões americanos partiram para cima do urso que precisou correr para não ser morto pelo grande rebanho. Os bisões não costumam deixar barato para os predadores e, dessa vez, quase que o urso se dá mal. Já nesse caso impressionante, um leão tentou capturar um gnu que havia caído de uma ribanceira, mas acabou se dando mal. O gnu era extremamente valente e deu de cabeçada bem na boca do felino que precisou recuar para longe da presa. O gnu ainda ficou preparado para atacar o animal que acabou ficando com dor e deixou ele ir embora. Já nesse caso, um bando de babuínos foram tomar água em um rio quando um deles foi atacado por um pequeno crocodilo. Os babuínos pegaram esse crocodilo e deram uma surra do predador até se soltar do membro do seu rebanho. Dessa vez, esse crocodilo se deu muito mal e dificilmente vai querer atacar um babuíno novamente na sua vida.